E aí Tito, como é que tá a preparação aí pra luta aí? Tá pronto pra guerra, meu irmão? Pô Juninho, agora são 11h25 da noite, graças a Deus acabei de fazer mais um treino com o meu irmão Alex Capoeira, né? Ele é o cara que tá sempre me treinando, não só agora, né? Me acompanhando desde criança, né? Graças a Deus, mas o treino concluído com chave de ouro, né? E sábado agora a gente tem luta marcada, né? Valendo cinturão, vou dar o meu melhor. Quero agradecer a todos que estão me acompanhando, acompanhando a minha família Jangada, ao grupo Jangada, a família Jangada Fight, ao meu irmão, né? Que tá sempre aí no dia a dia, o Messi Cristiano, o Messi Cowboy, Feijão, né? É gratificante essa equipe tá sempre acreditando aí no meu potencial, né? Meu pai, o Messi Jangada. E é isso, galera. Tamo junto, vamos pra cima, que graças a Deus a gente vai trazer cinturão pra nós. Vamos! 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 O que é isso? O que é isso?